A gente trouxe aqui ao vivo o pessoal da CETERB, da Secretaria de Trânsito e Transporte de Blumenau, falando sobre a questão da autorização para fazer carreata de Papai Noel aqui em Blumenau. Até porque no final de semana a gente teve aquela tragédia ali em Gaspar, da morte do Calinho, que se vestia de Papai Noel e caiu do caminhão fazendo a ação social e foi atropelado pelo próprio caminhão. Mas afinal de contas, o que está liberado, o que pode, o que não pode? A nossa equipe preparou até uma reportagem agora para você entender um pouquinho melhor e quem sabe fazer uma ação dentro da lei e segura principalmente, para proteger quem está na carreata e as crianças que recebem a visita do Papai Noel, que é tão bacana, que é tão legal. Matéria do Estevam Limana aqui na tela do BG, vamos ver. Com a chegada do Natal, muitas pessoas decidem se fantasiar de Papai Noel e fazer a alegria da criançada pelos bairros da cidade. Entretanto, nem tudo está liberado pelas autoridades. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, é totalmente proibido pessoas permanecerem na carroceria de qualquer tipo de veículo, mesmo que estejam presos a cintos. Em carros de passeio ou motocicletas, não é permitido que os motoristas interajam com as pessoas da rua e entreguem presentes ou guloseimas, por exemplo. Além disso, todo tipo de carreata deve ser autorizada pela Guarda Municipal de Trânsito, mediante pedido dos moradores. As regras são estabelecidas para que tragédias como a ocorrida em Gaspar no último domingo não sejam repetidas. Então é importante que a pessoa que está conduzindo o veículo tenha essa autorização. Muitas vezes o veículo está todo equipado, está em iluminação, isso chama a atenção das crianças. Peço para a população também cuidado onde for fazer esses eventos, essas solicitações. Eu acho que principalmente tem que pensar na vida. A Guarda também recomenda que em ruas que tenham muitas crianças, os motoristas tenham cuidado com a correria e as caronas evitem arremessar doces de dentro dos veículos. Caso os veículos não estejam de acordo com as regras estabelecidas, a Guarda Municipal de Trânsito irá notificar o motorista e impedir que o veículo continue trafegando da mesma forma. Eu relembro de uma história que estava eu e o agente Sandro Favro. Nós fizemos esse batedor na Fortaleza e nós tivemos que notificar um Papai Noel ali que estava sobre a carroceria e sem autorização. Claro que isso foi uma denúncia, alguém ligou, disse ó, tem um Papai Noel aqui, eu estou achando que é perigoso. Justamente nós fomos num local e constatamos essa fatalidade. E a alegria tem que acontecer, só que o importantíssimo é a segurança, né? A gente não pode deixar de reforçar isso, o importante é a segurança de todo mundo que está na carreata e quem está assistindo também essas carreatas aí de Papai Noel.